Mãe De todos os homens Ensina-me A dizer Amém Mãe De todos os homens Ensina-me A dizer Amém Se tem negro no quilombo é quilombola Se juntar na choca é um guerreiro 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 Ei Oh Capitão do mato Vem me pegar Sembranha na mata virgem Para não morrer Sembranha na mata virgem Para não morrer Pra sobreviver Assim tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Assim tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Oh Capitão do mato Vem me pegar Sembranha na mata virgem Para não morrer Sembranha na mata virgem Pra sobreviver Oi, 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 oi Ei, 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 ei Se tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Se tem índio tá na choca é um guerreiro Se tem índio tá na choca é um guerreiro Se tem índio tá na choca é um guerreiro Oh, oh, oh Capitão do mato Vem me pegar Sembranha na mata virgem Para não morrer Sembranha na mata virgem Pra sobreviver Oi, 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 oi Ei, 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 ei Se tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Se tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Ei, 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 ei Capitão do mato Vem me pegar Sembranha na mata virgem Para não morrer Sembranha na mata virgem Pra sobreviver Oi, 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 oi Ei, 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 ei Se tem negro no quilombo é quilombola Se tem índio tá na choca é um guerreiro Se tem negro no quilombo é quilombola Que índio tá na choca é um guerreiro Jambalú mala Veito 보면 Veito bem Chiira na mata Jambalá Analista Alista 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 Obrigado.